Ela planta e gole, anda de caminhonete, porque a meta... Ela usa canivete, tem amor, a tradição pra peão, é derrotope, não dá nem condição Um lugar de mulher, é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem ré Um lugar de mulher, é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem ré Um lugar de mulher